Música Queridos irmãos e irmãs, querida pastoral familiar de todo o Brasil, nossos bispos, padres, diáfonos, religiosos, leigos e leigas, estamos encerrando o nosso encontro nacional de formação aqui em Osasco. Acessorado pelo padre Otávio Juliano, que esteve conosco nos ajudando, ajudando na reflexão, encontrar luzes, caminhos para a nossa caminhada pastoral. E estamos aqui dando graças a Deus por este momento de encontro. Nos encontramos como irmãos, como pastoral, agentes da pastoral familiar, mas também nos encontramos para estudar, refletir tantas lições que nós temos. Nesses últimos dias, neste final de semana, estivemos reunidos com agentes pastorais, debruçados sobre o tema da gradualidade da Amores Letícia, esse cuidado com a família que todos nós somos chamados a ter. Agradecemos o carinho e a oração de todos por nós que estivemos aqui reunidos. Foram momentos de grande estudo, de aprofundamento, de fé, de caminhada e principalmente de clareza pastoral. Então, pudemos debater assuntos que nos colocam com os pés a caminho, que nos colocam num encontro de pastoralidade muito grande. Estivemos aqui em São Paulo, na Casa das Irmãs Paulinas, juntos, para discutirmos, aprofundarmos os temas relacionados à exortação apostólica Amores Letícia do Papa Francisco. Especialmente o capítulo oitavo, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, nos temas da gradualidade pastoral. Tivemos oportunidade também de conversarmos sobre temas da moral da sexualidade, desafios contemporâneos difíceis que nossas famílias passam. A participação foi maciça, um encontro muito proveitoso. E nós temos a esperança de que esses mesmos casais, voltando para os seus regionais, dioceses, paróquias, sejam grandes multiplicadores dessa belíssima intuição do Papa Francisco. Cuidar das nossas famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, em casais de segunda união e tantas outras situações que, felizmente, Amores Letícia contempla. Conte conosco, estamos juntos e vamos caminhar juntos como Igreja do Brasil, unidos ao Papa Francisco. O tema abordado foi de extrema importância. Um tema complexo, profundo, urgente e presente em nossas realidades familiares. E que possamos ter mais encontros como este, e que nos ajudem no entendimento, na compreensão das muitas realidades familiares. O encontro foi maravilhoso, foi um aprendizado incrível. É um tema que faz parte da nossa realidade hoje, que precisa ser dialogado, trabalhado. E vai ser muito importante levar toda essa informação para a nossa arquidiocese, para o nosso grupo de discussão, para irmos aprofundando e aprendendo a acolher melhor todas as pessoas. E é com muita alegria que eu tive a graça de poder participar deste, dessa formação que tivemos neste final de semana. Com certeza, questões muito importantes foram colocadas para nós, seja para nós padres, seja para os agentes da pastoral familiar, que nos trazem muita luz para trabalharmos com o nosso povo, para orientarmos as nossas famílias, diante de tantas necessidades que surgem. Foi um encontro muito abençoado, muito iluminado, em que podemos olhar com muito carinho sobre como agir, olhando na questão ética, na moral, na sexualidade, que Deus nos proporciona para podermos agir com mais amor e com mais caridade. Foi muito bom estarmos aqui este fim de semana, nos acrescentou muito para a nossa caminhada pastoral, para poder estar incluindo ainda mais toda a sociedade dentro dessa caminhada e nos fortalecendo as nossas missões. Com certeza, nós temos que seguir o que o Papa Francisco nos pede, escutar e acolher. Conhecer um pouco mais da teologia moral é de suma importância para a compreensão da mão de Letícia, principalmente em alguns aspectos ligados aos casos especiais, em que nós precisamos, enquanto famílias, que estão ajudando outras famílias, a vencer determinados desafios. E o acolhimento, o discernimento e a autonomia são pontos fundamentais que devem ser por nós, assumidos, compreendidos, com responsabilidade e com amor. Muito bom, muito riquíssimo, riquíssimo conteúdo. E ainda tive o prazer de trazer o meu filho comigo, que vai falar da importância para ele, como foi importante. Para mim é muito importante vir, enquanto filho, pertencente à família, que é um evento relacionado à família. E isso é importante porque os filhos, a comunidade, a gente precisa ajudá-los, apoiá-los. Os jovens, os filhos e os outros membros da comunidade precisam apoiar, encorajar essa missão. De grande valia a participação de todos nós nesse momento, que contribuiu bastante para que ampliássemos o nosso conhecimento acerca dos desafios atuais do nosso trabalho. Contemplamos as várias áreas que dizem respeito à família, mas em nível desse setor casos especiais, ainda estamos aquém do que precisamos realmente fazer. E fomos motivados a rever vários princípios que estão citados no capítulo 8º do documento Amores Letícia. E por sinal, vale a pena todos nós retomarmos como forma de estudo, reflexão, oração e pastoreio. E como foi maravilhoso. Primeiro, fabuloso, o padre, que nos assessorou nesse final de semana, uma formação de um conteúdo valiosíssimo, de muita importância para o nosso trabalho de pastoral familiar, que deu um direcionamento, um norte, um esclarecimento, desconstruiu muita coisa que a gente vinha pensando. Então, foi muito válido. Nós estivemos aqui nesse fim de semana abençoado, que nos foi uma revelação, uma confirmação de muito que nós já havíamos estudado. E isso tudo vai nos assegurar muita confiança no nosso trabalho pastoral, no atendimento da demanda daquelas famílias que aparentemente se sentem injustiçadas. Foi muito bom, muito revelador. Na verdade, deu um sossego para o coração da gente, pois tudo que a gente sente, a gente já estava aplicando. E veio uma confirmação nessa formação de hoje, o quanto nós não estávamos errados, nós estávamos certos em agir assim, dessa forma. Que venham mais eventos desse e que se prolifere isso em toda a comunidade da pastoral familiar. Foram dias de formação nacional que passamos aqui, de imensa gratidão que fica no nosso coração, porque refletimos sobre temas muito atuais que a nossa família tem passado. Então, o sentimento é de pura alegria, de fato. Vamos poder agora voltar para as nossas dioceses, lá de fato para o nosso povo, e ali poder dar continuidade em todas as reflexões que aqui fizemos e levar ao nosso povo aquilo que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato vivido na realidade das nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto